Espero que você esteja vivendo aí bons momentos, ou não, né? Vai depender do processo, tem que ter muita paciência aí, porque essa instabilidade aí que você mencionou é muito comum no processo. Não tem como, né? A gente começa a esmiuçar, a aprofundar cada vez mais, a ver as coisas que estão aqui dentro, na íntegra ali, realmente como elas são, né? Sem ficar mascarando, sem ficar minimizando. Vê mesmo a coisa e não é fácil você ver. Ou mesmo quando você não consegue ver, também dá um mal-estar, né? Porque às vezes também o fato de não estar conseguindo ver é onde às vezes você precisa de uma ajuda externa, né? De alguém, alguém que possa te ajudar. Olha, é assim, eu passei por isso. Alguém que tenha uma experiência, né? Ou mesmo nas leituras. Você falou que está tendo confusão, né? Porque um fala uma coisa, outro fala outra, quando você lê e tal. Olha, eu sou da seguinte, no meu processo. Quando eu estou lendo uma coisa, eu gosto de ler só aquilo. Então, assim, eu... uma coisa que eu faço. Por exemplo, se eu estou lendo o K, quando eu fui ler o K, eu li o K durante muito tempo, até esgotar. Depois eu li o Oxo, mas sempre, assim, vendo aquele que mais me identifico, né? Aquele autor que eu vejo mesmo que tem mais... Aqui tem mais identificação. Porque, na verdade, eles falam às vezes de forma diferente, mas está levando a uma coisa só. Está levando a verdade, né? É aquela questão, entre aspas, da busca da verdade. Todos estão levando para isso. Estão apontando para isso, né? Então, mas eu acho assim, que no início, você misturar muitos autores dá confusão. Porque tem, às vezes, aquele que está bem distante. Por exemplo, a gente, no Pensar, é mais o K, o Oxo, né? O Hecatitoli, que tem a mesma linguagem. Agora, se você vai ver um outro autor, esse autor mesmo que você está lendo aí, eu acho que ele já é uma outra linguagem. E que, às vezes, confunde. Porque entram outras coisas no meio da linguagem dele e tal. Assim, então, para quem está iniciando, pode trazer muita confusão. Então, essa coisa de ficar... Por isso que a gente fala que a importância de você se aprofundar cada vez, se aprofundar em um. Acabou aquele lá, vai para outro e tal. Bom, mas isso também é muito particular, né? Depende muito de cada um. Mas aqui eu vejo, e vejo em outros confrados aí, a confusão que isso causa. Porque, por exemplo, está lendo o K, aí vai ler o Lelup. Ele já tem uma linha completamente diferente de raciocínio, entre aspas, né? Vai ler o Ramana já é uma coisa, mas se você não fez o trabalho de base também, é perigoso já passar para o Muji, para o Ramana, para o Nisa. Enfim, né? Então, eu percebo, eu vejo isso. Mas aí vem aquela coisa, né? Por que caímos para aprender a levantar, né? Batman. Não sei se você assistiu o Batman Begins. É muito bom esse daí. Tem uma hora que o mordomo fala para ele isso. E aí aquela coisa, né? Uma vez você me perguntou se você precisava passar por um monte de coisas, pelo falso, para descobrir o verdadeiro. Mais uma vez eu te falo, não necessariamente. Se você tiver a consciência de que aquilo é falso e for fazer, você vai pagar o preço, é óbvio. Agora, se você tiver a consciência de que aquilo é falso e falar, não, eu consegui compreender a falsidade disso, eu não preciso fazer isso, eu vou fazer assim. Eu não vou optar por isso. É outra coisa também, né? Então, é tudo questão da consciência que a gente tem no momento da situação. Às vezes, naquele momento, até vem para você a coisa, mas você não consegue e acaba resistindo aos apelos da mente, né? Onde tem as recaídas. Às vezes, aquilo te ajuda. Às vezes, não. Mas também, não vou te dizer, teve muitas recaídas para mim que me ajudaram. Mas, veja bem, naquele momento, eu não tinha consciência. quando eu recaí. Porque, assim, se você tiver consciência da consciência, você não recai. Só vai recair mesmo se você ainda estiver muito naquela esfera da consciência humana mesmo, né? Então, mas sabendo que aquilo vai implicar, né? Vai implicar. Vai ter uma consequência. Não adianta falar. Ajuda. Pode ser que, às vezes, você só vai aprender recaindo mesmo. Mas, se tiver o discernimento na hora de perceber que, mesmo que, às vezes, você fala não para aquela recaída, dá um puta de um mal-estar mesmo. Porque o ego quer. Ainda mais aqueles defeitos gostosos, né? Quando está ligado à luxúria, ao sensorial, né? A todos esses hormônios pulando aí. Então, o ego pula mesmo. Ele fica puto da vida. É um mal-estar. Mas, se você conseguir ficar com isso e compreender, melhor, né? Não vai precisar passar pelo day after que tem depois da recaída. Aquela recaída que, quando você acorda, você fala, por que eu fiz isso de novo? E aí você fica, por minha culpa, minha tão grande culpa. Mas, também, hoje também dá para ver que, né? Então, toda essa questão é tudo muito complexo e que vai... E que é muito pessoal, porque a gente ainda está na pessoa, né? E ainda é a pessoa que está gritando aí, que está gerando o conflito. Mas, é... Tem coisas aí que só você vai saber mesmo, né? Mas, que é aquilo que eu te falei. Se você tiver um discernimento e tiver consciência naquele momento, não vai. Você vai dizer não mesmo que isso te custe um mal-estar ali. Mas, depois que passar isso, você vai perceber, poxa, que bom que eu não fiz isso. Mas, vai ter momentos que vai recair mesmo, que vai dizer... Não sei, vai depender do teu processo de como você está, né? Da forma com que você está levando tudo. E, de fato, tem momentos que, no início, ficar sozinho é complicado mesmo. A mente diz um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, também, é o processo, né? É o processo. É muito complicado isso aí. E prestar atenção aí no movimento mesmo. É prestar atenção. É olhar aí, né? O momento que você está. Porque, por exemplo, eu falar pra você algumas coisas, não estou justificando porque também não tem espaço pra justificativa. A observação não tem espaço pra justificar, pra julgar, pra criticar, pra condenar, pra comparar. Não tem espaço pra nada disso. Dentro da minha experiência, na tua idade, eu estava noiva me preparando pra casar, né? Então, eu estava seguindo todo o protocolo social. Eu, infelizmente, tive que pagar mesmo sabendo que eu estava entrando numa barca furada. Eu sabia, hein? Eu sabia, mas eu tinha aquela consciência ali humana, ali muito primária, muito, muito precária. Porque, se eu tivesse a consciência da consciência, eu não tinha feito o que eu fiz. Eu não tinha me casado, não tinha construído já uma família totalmente disfuncional que já estava na cara. Eu sabia, sabe? Eu não vou ser leviana, não, e falar pra você que eu fui ingênua. Não, eu sabia. Eu sabia que eu estava entrando numa barca furada, mas o orgulho foi muito grande e me fez pagar um preço muito alto. Então, eu casei, vivenciei um monte de coisa, tive coisas materiais. De certa forma, eu tive toda essa experiência, mas eu paguei um preço alto, né? Mas também não adianta falar, você entendeu? Blá, 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 bafo de boca não cozinha ovo, né? Porque também já foi, é uma coisa que já foi. Mas, entendeu? Mas eu estou te falando nessa questão, tive que pagar um preço alto. Por outro lado, então, também tive um aprendizado. Tudo isso, toda essa experiência me levou ao fundo de poço mesmo pra eu chegar numa sala de anônimos rendida, totalmente rendida e aí sim pronta pro meu trabalho, né? De autoconhecimento. Foi assim, mas hoje eu percebo que vocês já têm uma noção muito grande de um monte de coisa. Então, dá pra cortar a etapa, dá dor, do sofrimento, dá doença, dá pra... Porque o trabalho de cura tem um processo, né? Assim como qualquer coisa que você vai fazer de aprendizado, o processo também tem um tempo, né? Não dá pra pular a etapa, mas a doença dá pra você ter menos sofrimento, menos dor. Assim, eu lembro que às vezes que eu segui a sugestão de pessoas mais... que tinham mais tempo, que tinham mais experiência dentro do trabalho de autoconhecimento, eu queimei etapas mesmo, mas dentro da doença, você entendeu? Eu deixei de praticar um monte de coisa, porque quando eu deixo de praticar a doença, eu tô... eu tô... tendo sanidade naquele momento, né? Se eu digo não pra doença, por uma compreensão, porque não adianta ser por esforço, às vezes no início até é, mas quando eu digo por uma compreensão que aquilo não vai me levar a nada, como a questão de drogas, por exemplo, eu nunca usei porque eu... eu sempre compreendi que aquilo só ia me trazer conflito, problema, confusão, uma possível dependência química aí que podia me levar a um monte de doenças, a um desfecho nada legal, né? Como eu vi amigos meus acontecerem com eles isso, né? Tem amigos meus aí, tem uma amiga, uma grande amiga minha que ela tá em estado bem crítico de AIDS há muito tempo, e mesmo com remédio tudo, ela sofre muito, tá bem debilitada, tal, isso aí há mais de 15 anos que ela tem, né? O problema, e ela sofre muito com isso, tá até meio... parece que os neurônios vão queimando com o uso da droga, tal, então isso é uma coisa que eu não precisei passar. Eu vi algumas coisas dentro da sexualidade também, eu também não precisei passar porque eu tive a compreensão, eu vi que aquilo ia me levar só à promiscuidade, a um monte de coisa que ia me levar à derrocada, né? A só cada vez mais insanidade, doença. Então, muitas coisas eu consegui perceber e não precisei passar, né? Agora, é o que eu te falo, é de cada um, alguns vão precisar ter essa experiência, vai depender do momento de cada um, do grau de percepção de cada um, a percepção que você vai... Agora, teve outras coisas, por exemplo, essa questão do relacionamento afetivo, eu tive que passar, eu tive que me casar, construir uma família, ter essa questão do material, passei por tudo isso, tive que passar. Hoje, eu falo propriedade disso porque eu passei, mas assim, mas é aquilo, se a pessoa não precisar passar por isso, melhor, não precisar passar, porque daí é uma coisa que não fica só com você, você afeta outras pessoas também, outras pessoas são afetadas, principalmente os filhos, que são inocentes, crianças inocentes, que você coloca no mundo, que não tem nada a ver com aquilo e que a gente sabe que vai sofrer para caramba com tudo isso, com toda essa desfuncionalidade que foi gerada, que foi criada, familiar e tal. Por isso que a gente fala, a importância mesmo de estar trocando, porque alguém sempre vai te passar uma experiência, a gente aprende, tanto o novo aprende com o mais velho como o mais velho aprende com o mais novo também, não só de idade como de tempo de caminhada, porque às vezes tem gente nova aí que está bastante tempo na caminhada, já está tendo percepções e essas pessoas elas não vão sofrer coisas, por exemplo, que eu sofri, que o alto sofreu, que somos mais velhos, então é legal você estar enxergando agora e tendo essas percepções. Na hora, dói demais, porque o desejo, o prazer, tudo que vem da mente, e você sabe que o ser humano é movido pelo desejo e o prazer, só que esse desejo mais o prazer dá dor ao cubo muitas vezes, ele traz sofrimento ao quadrado, ao cubo, e depois a gente não sabe o que faz com tudo isso, fica pior ainda, e aí fica naquela velha roda, então o importante é observar, por isso que a importância de observar tudo isso, todo o movimento da mente, tudo que vem nela, tudo que a gente vem falando aí, a importância de trocar, a hora que você quiser vir aqui vai ser fantástico, vai ser fantástico porque é sempre muito bom esses encontros presenciais aí, lógico que a gente aproveita muito mais, embora hoje a gente tenha essas ferramentas aí, o WhatsApp, Skype e tal, já é bem legal, né, também, já ajuda bastante, mas nada como olho no olho, isso aí é outra história mesmo, mas aí vai olhando, né, vai olhando aí pra tudo isso, porque você vê, é tudo desejo, você vê, nós somos medo e desejo, você não sabe quem vem primeiro, se é o desejo ou se é o medo, se é o medo que gera um desejo ou se é o desejo que gera medo, mas no fim é tudo, um gera o outro, tá tudo ligado mesmo. então eu percebo que esses desejos uma vez não direcionados, né, da forma correta, só causa sofrimento mesmo, angústia, dor, ansiedade, né, porque quando eu desejo muita coisa, eu fico ansioso ali, e depois que eu pratiquei aquele desejo, eu me sinto melancólico, me sinto ali, né, aquela angústia, aquele mal-estar, porque que eu fiz de novo, eu fiz a mesma coisa, então é observar, é observar o que vem na mente, e cada vez que a gente consegue dizer não pra ela, mesmo com muito mal-estar, seguido de muito mal-estar, você pode ter certeza que depois, ó, vem a bonança, vem o bem-estar, não tem como não vir, vem, porque daí você fala, pô, consegui vencer ela, consegui, consegui, que maravilha, porque, olha, hoje, só o fator da gente poder conseguir ver o que vem na mente, não se identificar, ou mesmo se identificando, você já vê logo de imediato, não é a mesma coisa de quando a gente não conseguia ver, e ia fazendo as coisas ali, tudo ali, né, metendo os pés pelas mãos, ali, fazendo as coisas, tudo de forma, ali, inconsciente, inconsequente, gerando só, né, proliferando toda essa inconsequência, né, só, é, que nem um tsunami, que varria tudo, né, varria tudo, 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 porque daí não tinha como não afetar, e aí você só vai reagindo, reagindo, então hoje não, hoje tem um, tem uma, uma ação, que muitas vezes é, é não ação, é, é ficar só olhando, é olhar, 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 sem fazer nada, às vezes, às vezes tem uma ação que você faz alguma coisa, mas dentro dessa observação, não dentro do, dessa loucura que é o, a mente aí adquirida, né, dentro do ego aí, obedecendo ele cegamente, que a gente nem tinha consciência dele, né, desse ser que, embora ele não exista, ele se acha, né, ele acha que ele pode tudo, que ele sabe tudo, que ele tem razão de tudo, que ele, né, sempre assim, então, é observar, o que a gente tem hoje, e que faz, e que dá resultado, é observar, observar, sem comparar, sem julgar, sem criticar, sem analisar, sem justificar, sem, né, só olhar, só olhar para o que vem à mente, e saber que, eu não sou isso, a natureza real que somos, não é isso, né, isso aí, é o ego, é a pessoa, é essa, essa personalidade aí, que foi construída, depois de tantas identificações, de tantos, tantos condicionamentos, né, tantos conceitos, tantas verdades emprestadas aí, então, momento de observar, assim também, né, é olhar para isso, e eu acho assim também, no momento que você está, se tem vontade de ler alguma coisa, ler, se não tem, também não lê, respeita, desde que seja uma coisa ligada ao processo, não tem problema nenhum também, porque não adianta fazer nada com esforço, porque a partir do momento que você fala, eu tenho que ficar parado sem fazer nada, já é a mente, entendeu, então, é a mente que está falando, eu tenho que parar, não, não pode ser por esforço, tem que ser por uma coisa natural, tem que ser voluntária a coisa ali, a coisa tem que acontecer ali, voluntariamente, ali naturalmente, aí você fica no, deu vontade de assistir um filme, você não vai assistir um filme pornô, é óbvio, você vai ver alguma coisa ligada ao paradigma, alguma coisa que vai te trazer mais consciência, não tem problema nenhum, é só aprendizado, vai conversar com alguém sobre isso, não tem problema também, não tem problema nenhum, não pode é assim, falar, eu tenho que fazer isso, se falou isso, ou eu tenho que ler, eu tenho que, não, aí já é a mente entrando, é ela, diante do absolutismo dela, achando que você tem que fazer o que ela está mandando, mais uma vez, então, aí, para, é, a coisa tem que ser natural, tem que, tem que, tem que fluir, naturalmente, aí a coisa rola, beijo no coração, aí, bons momentos, tamo junto. Tchau.